E aí galera, pra quem não me conhece eu me chamo Anderson, eu me chamo Anderson e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da cidade de patrocínio de Minas, pra vocês que não conhecem eu tô aqui em cima no ponto turístico de patrocínio, no Cristo, vou virar pra lá pra mostrar pra vocês melhor. O Cristo de patrocínio. Patrocínio é uma cidade pequena galera, ela pega daqui, mais ou menos, desse rumo até aqui. Só que a cidade ela não é uma cidade de um exemplo de quadrada, sabe? Ela é uma cidade comprida, ela faz uma faixa assim, comprida. E esse é o ponto aqui da cidade onde as pessoas vêm pro fim de semana pra dar aquela curtida, fazer um piquenique com a família, né? Trazer a família pra tomar um ar. Aqui em cima venta bastante. Aqui embaixo tem umas empresas, ali passa a rodovia, eu não sei não sei o que é, né? Então galera, é aqui que eu moro. Aqui que eu tô me hospedando por enquanto. Nessa cidade maravilhosa de Minas Gerais. E é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês. mandar um grande abraço lá pro meu amigo Raí, irmão da minha esposa. Ele é um cara legal. Né, Raizão? Tem um canal no YouTube lá. Segue lá ele lá. Ele tá postando uns vídeos lá legal agora do golzinho que é trefe dele. aqui tá o meu porçante. Deu um trabalho pra subir a ladeira ali, mas nós conseguimos chegar aqui. Subi de primeira. E olha lá que era a primeira reduzida. Tão fraco que é. Mas é isso aí, galera. Eu queria mostrar pra vocês mesmo. É aqui o ponto turístico aqui que é muito legal. Eu nunca tinha subido aqui, eu vim aqui hoje. E eu gostei daqui. É um lugar fresco. Venta bastante. Não faz tanto calor como lá no centro, na cidade. E é um lugar maravilhoso pra quando você tá meio estressado, você pegar a família e vim pra cá. Ficar aqui pelo menos umas duas, três horas aqui esfriar a cabeça. Traz uma... um tapete grande. Traz um... um almoço. Refrigerante. Água. Água. E vim pra cá pra... pra passar um tempo aqui. Melhor do que ficar lá no centro. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Olha que céu bonito. Um céu assim com poucas nuvens. Poucas? É, tá com poucas nuvens. Tá tanto ali? Hã. Muita nuvem é nublado, mano. Eu queria mostrar lá do outro lado também, que aqui nós estamos num morro, então tem um morro no meio e baixo pro outro lado, assim, tudo é baixo. Mas lá tá meio longe. Qualquer coisa depois eu vou lá gravar pra vocês. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar o povo de patrocínio pra vir subir aqui em cima, né? Pra dar uma passeada. É isso aí, tchau. Minha bateria tá acabando. Falou, galera. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esses vídeos aí e é nóis. Falou!